Coisas que podem te ajudar no What's the Mock. Gente, então, eu fiz a Isa só para usar de exemplo. Aqui a Isa, né? A Isa, só para usar de exemplo. Então, primeiro você vê em algum contato seu, né? O contato que tem aí no What's the Mock, só funciona no What's the Mock ou no What's the Mock Pro, tá? Então, se você tem o What's the Mock Pro, eu acho que vai ter essa opção aqui para você. Então, isso pode te ajudar muito. Eu acho que muita pessoa sabe. Primeiro você tem uns três pontinhos. Essa é a primeira, né? Aqui. Daí você clica aqui em resposta automática. Daí você escreve o que você quiser aqui, né? Daí você tem que clicar no modo real. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se ele não tinha saído. Tá. Daí eu, tipo, coloco oi. Daí se eu colocar no modo real, vai aparecer só um enviar, gente. Entendeu? Aparecer só um enviar, né? Se eu colocar no modo real. Tipo, tipo, você vem aqui, né? Daí, quando... Ai, isso é uma... Gente. Daí o que você responder, quando você colocar no espaço automático, a pessoa vai responder, né? A pessoa vai responder aqui. Daí, dá pra excluir? Pra excluir é só você segurar, tá? Segurar mesmo. Ai, de novo, cara. Daí... Gente, eu vou mostrar como mudar o dia. Né? Então, primeiro você clica aqui. Daí, se você colocar no... Se você colocar no dia de hoje, ele vai... Ele... O... O Esfago vai colocar hoje, né? Mas se for ontem. Mas se você colocar ontem, vai aparecer ontem ali. Daí, se você colocar aqui, em outro, daí vai aparecer 8 de agosto. Não. 8 de agosto 2023. Então, pra mudar aqui... Meu Deus do céu. Você tem que sair, né? Do seu atualizado e isso. E você clica aqui. Daí, você clica... E aí, aqui você pode escrever o que você quer. Tipo... Isso daqui, né, gente? Né? Daí, eu saio aqui, né? Daí, você vem. Daí, aqui tá escrito em todos os seus contatos que tiver, tá? Mas se você vir aqui... Ó. Daí, se você quiser trocar outro, vai estar... Ali escrito o que você tava colocando. Como é que você colocou? Daí, se você clicar em original, vai colocar o que tava antes. Pra gente, assim. Daí, pra mudar as... As coisas aqui, né? Você... Você clica em qualquer coisa, tipo conversa exaça, né? Daí, você muda. Eu... Eu... Eu coidei aqui, né, gente? E daí, pra... Pra mudar aqui, gente. Não precisa clicar no seu potinho ou... Se quiser. Então, daí você clica. Aqui, pra mudar. Eu mudei pra lá. Te dá pra ficar mais... Realiza, né? Mano, eu tenho um negocinho em cima. Escrito lá. Isso aqui, ó. Ó. Não tem em cima porque é pronto. Eu mexo em nota. Ó. Pra você escrever o que quiser aqui, né? Cancelar. Vou colocar em... No... WhatsApp. Escrequem em atualizar, né? E daí, gente. Pra ver se tem uma chamada perdida. Você clica aqui. E clica... Aqui. Daí, eu disse que era pra chamada. Daí, você clica em adicionar de vídeo de texto. Daí, você escreve aqui o que quiser. Daí, você escreve o que você quer, né? Escreve... É... Chamada de uma perdida. Se quiser escrever. Ou será que você pode colocar até emoji, gente? Tá. Nananana. Vou colocar aqui no vídeo. Então. Daí, pra tirar é só. Segurar assim, né? Tá. Tá. Daí, pra ver se tem mensagem é... Quando você clica aqui no tributinho, é... Mensagem não lida. Daí, você clica ali no tributinho, né? Aqui, né? Daí, você clica aqui. Em contagem não lida. Daí, eu vou escolher o número. Eu vou escolher 13. Daí, você sai daqui, né? Daí, vai aparecer 13 mensagens, né? Não lida. Daí, você só vai aqui. Já tira, já vai. Já aparece ele. E, gente. Pera aí. Ah, gente. Agora... Aqui, pra ver se foi ontem ou hoje... Eu vou escrever alguma coisa. Eu vou escrever alguma coisa hoje. Isso, pra ontem. Né? Vamos fingir que é ontem. E, daí, você clica aqui. Você clica aqui. Ai, eu sou nardado. Opa. Daí, você coloca aqui. Em 27 de agosto. E, gente. Pra ligar, você clica. Você clica aqui. Daí, você clica aqui. Daí, você clica aqui. Pera aí, pera aí. Você clica aqui. Daí, você clica em algum aqui, né? Daí, se você quiser fazer ligação, é só ligar lá, né? Mas, se você quiser receber chamada, clica aqui. Daí, aqui, recebe uma... Uma chamada agora. Uma chamada depois. Que, daí, vai escolher em... Tem que escolher minutos, hora. Eu acho... Não, é só minutos. Daí, aqui, eu não sei. Acho... Acho que era minuto. Daí, você escolhe um aqui. Se você escolher aqui, ó. Minuto, hora... Né? Daí, vai ser... Quando passar, né? Daí, vai se ligar. Tipo... Ai, meu Deus do céu! Tipo, eu coloquei aqui, né? Daí, vou clicar em OK. Agora, vai ligar, né? Então, entendeu, né? Daí, gente. Eu acho que, ó. Pra mudar a coisa de perfil, você clica aqui. Aqui, aqui nessa negócio de foto, você clica aqui, né? Então, você já... Deixa eu ver. Deixa eu ver. E, gente, tem que ser na câmera, eu acho, né? Ou nos arquivos, ou nas fotos, ou na galeria. Olha o outro lugar de sítio, né? Aqui é pra seguir as pessoas. Não, não precisa seguir, tá? Não, não, não. E, gente, como você está... Você clica aqui, né? Acho que muita pessoa sabe. Daí, você... Peraí. Opa. Tem que clicar aqui. Daí, você... Você pode escolher... Quem vai botar a estátua ou você? Estátua, né? Aqui é você. Eu esqueci de tudo. Aqui é você. Aqui é uma outra pessoa, né? Aqui. Daí, você clica na pessoa que você quer, né? E vamos ver o que tem aqui, mais. Ah! Pra mudar algumas coisas, gente, ela só... Vim no ótimo arquitetor. Né? Daí, aqui, gente. Pra mudar as coisas, Você clica aqui. Você clica no você quer. O que você quer, né? Tipo, você quer o que você quer aqui, né? Você clica, né? Então. Aí. Né? Daí, pra denunciar... Deixa eu testar... Acho que você tem que segurar aqui. Tem que segurar aqui. Dá pra marcar como tudo na olhada. Você clica aqui, né? Né, gente? Peraí, eu vou tirar aqui do modo real. Peraí, eu vou tirar aqui do modo real, né? Tá provocando. Agora, Eu vou aqui, né? Eu tenho que segurar. Né? Eu vou... Tem que clicar aqui. Marcar tudo com o mundo ali. Gente, não deu nada, eu acho. Muita gente, foi isso, né? E pra remover o contato, É só eu clicar aqui. E pra editar, é só clicar aqui, tá? É, editar esse contato. Daí, aqui, você pode... Tentar a última vez. Ó, ocultar visto pela última vez. Online. Digitar. Tempo. Daí, você coloca o tempo, né? Que tá... Que viu? E aqui, personalizar. Daí, você escreve o que eu tenho que ler aqui, né? Né? Daí, olha que eu tô escrito ali. Daí, gente, eu não sei o que que é. Aqui é o número. Recado número de telefone, também, né? E daí, pra salvar, você clica. Aqui. Meu Deus do céu. É, mas eu não sei o que é isso. Então, foi isso, gente.